1967 Correio da Manhã Ao escrever suas memórias o jornalista Nelson Rodrigues relembra o dia da morte de seu irmão Roberto De vez em quando, antes de dormir, começo a me lembrar 26 de dezembro de 1929 E as coisas tomam uma nitidez desesperadora A memória deixa de ser intermediária entre mim e o fato Entre mim e as pessoas Eu estou em relação física direta com Roberto Os outros, os móveis São duas da tarde ou pouco menos É a redação da crítica na Rua do Carmo Estamos eu, Roberto O chofer Sebastião, que servia meu pai há 11 anos O detetive Garcia, que ia muito lá, conversar fiado Ouço a voz perguntando, cordial, quase doze Por favor, o senhor Mário Rodrigues está? Não, não está Nova pergunta E o senhor Mário Filho? Também ainda não veio Continua perfeito Irretocável A naturalidade de maneiras E de tudo Os passos voltam A voz pede E já um vago sorriu Poderia me dar dois minutos de surtenção? Claro Nelsinho, por favor Se é do lugar da senhora Vou aproveitar e tomar um cafezinho no Gomes Por favor Sente-se Preferia que fosse em particular Tudo bem? Vamos ao gabinete do meu pai Por favor Os passos vão na frente Enquanto Roberto caminhava para a sala Eu me dirigia para a escada Parei com estampido Quase ao mesmo tempo O grito Não apenas o grito do ferido Mas o grito de quem morre Não era dor Era morte Ele sabia que ia morrer Eu também sabia Esse tiro vai ecoar Dentro da obra do Nelson Monumentalmente O resto da vida inteira Ele vai se referir A este grito Como sendo o grito de partida Como um grito de morte Como sendo A violência maior Que ele sentiu Eu acho que o velho conseguiu A partir do Roberto Primeiro Com a inspiração do Roberto E depois com a própria morte do Roberto O teatro do Velhos Atingiu o trágico Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar Mas sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Boa noite O Linha Direta Justiça Continua a série jornalística Sobre os crimes Que marcaram o Brasil Quando atirou em Roberto Rodrigues Em 1929 A escritora Silvia Serafim Tibal Provocou um escândalo No Rio de Janeiro E despertou discussões Apaixonadas Sobre os limites Da liberdade de imprensa E os direitos da mulher A morte de Roberto Influenciou toda a obra Do irmão dele Nelson Rodrigues O maior dramaturgo brasileiro Nelson se consagrou Como autor de 30 livros E 17 peças importantes Como Os Sete Gatinhos E Vestido de Noiva As histórias dele Se destacaram no cinema Em filmes como A Falecida Bonitinha Mas Ordinária Boca de Ouro Perdoa-me por me traíres Álbum de Família Toda a nudez será castigada Não fale assim E o beijo no asfalto Além disso Teve trabalhos adaptados Do exterior E outros mostrados Com sucesso na televisão Uma engraçadinha E a vida como ela é Mas tudo isso Ele repetia Insistia Que a morte do Roberto Estava presente Cada vez Que um personagem meu Mata alguém Cada vez que uma mulher Mata um homem Um homem mata uma mulher Eu penso na morte do Roberto E se ele repetiu Até o final O assassinato de Roberto Também gerou um trauma Que persegue até hoje Quase 80 anos depois As duas famílias Envolvidas por essa tragédia Era um assunto proibido Era um assunto proibido na família E a curiosidade Foi fazendo Descobri uma coisa aqui Outra ali E até hoje Na família Tibau É um assunto Muito difícil De ser Educado É um tabu Vou dizer uma coisa Pra você Meu avô foi casado Com a minha avó Durante 43 anos Minha avó me disse Uma vez Que ele nunca Tocou esse assunto 1928 O jornalista Mário Rodrigues Lança o jornal Crítica Extra, extra Leu na crítica Um jornal de escândalos Vamos dizer assim Um jornal que fala Exclusivamente Dos de crimes De violência De tragédias De mexericos De disse-me-disse O meu avô Mário Rodrigues Era uma fera da pena Como se dizia Antigamente Era do tempo Que o meu velho Dizia que Uma manchete Derrubava ministro Os filhos De Mário Rodrigues Trabalham no jornal Mário Firo É o responsável Pela editoria De esportes Não era mesmo O nome do Companheiro Do Junqueira Aquele time Do Flamengo Campeão de 21 Torres Torres Isso mesmo Torres Paçoca Você É uma enciclopédia Que isso Seu Mário Eu sou é contínuo Contínuo É um pândego Rui Castro Autor do livro O Anjo Pornográfico A Vida de Nelson Rodrigues Que aborda A morte de Roberto Relembra o pioneirismo De Mário Filho Que anos depois Deu nome ao estádio Do Maracanã Mário Filho Em mão do Roberto E do Nelson Foi quem criou Praticamente Inventou O noticiário esportivo Na imprensa brasileira Dando o maior destaque Aos jogos Da semana E criando Todo um romance Em todos os jogadores De futebol Naquela época Aos 16 anos Nelson Rodrigues Faz reportagens policiais E Roberto Rodrigues Se destaca Pelos desenhos E caricaturas Para ambos Sempre pede opiniões A seu pai Mário Desgarras de um sedutor Ou reconstituímos Hoje o decolamento De Florinda Que pergunta Meu filho É evidente Que o decolamento De Florinda Ouça esse nome Florinda Existe coisa mais bela Apesar de decolada Tem razão Tem razão Tem razão meu pai É de uma grandiosidade Trágica E se encaixa Feito uma luva As ilustrações De Roberto É assim O que você acha? Estupendo Vou levar pro Galhardo Fechar a primeira página As manchetes Do jornal Sempre ganhavam Ilustrações De Roberto Rodrigues Eu vi provavelmente Uma quantidade enorme De desenhos Ele de uma certa maneira Induzia O leitor A crer Que aquela imagem Era uma imagem Fotográfica Ele era realmente Uma revelação Ele era uma grande promessa De um artista plástico Na mesma época Em que o jornal Crítica Fazia sucesso Com reportagens Sensacionalistas Uma senhora da sociedade Se destacava Com artigos Em defesa Da liberdade Da mulher Ela se chamava Silvia Serafim Tibau Ela merece O nosso aplauso Porque ela abriu Uma bandeira Levantou uma bandeira Em nome de todas As mulheres Que foram conquistando Nesse decorrer do tempo Liberdade de separar De usar o seu nome De querer ter filho Ou não ter filho Fumar Dirigir carro Quando a Silvia Raspava as pernas Era criticada Faziam caricatura dela Se raspar as pernas Pela primeira vez Em sua existência Sentiu-se verdadeiramente Mulher No fatal instinto De defesa Do oprimido Contra o opressor Do fraco Contra o forte Sorriu com uma graça Como que velada E mentiu Mentiu corajosamente Silvia Silvia é casada Com o médico Ernesto Tibau E tem dois filhos Já estamos dez minutos Atrasados Estou terminando Meu artigo Você sabe Que eu detesto Viajar Depois que escurece Silvia Pois pra mim Não faz a menor diferença Ernesto Se você quiser Eu dirijo Pelo que eu conheço O doutor Tibau Pelo que conto Da dona Silvia Pelo que a gente sabe Do temperamento dela De uma mulher Avançada Não combinava De jeito nenhum Silvia escrevia Artigos para vários Jornais e revistas Mas em respeito Ao marido Ela assinava Com pseudônimos Como o Sandrion Que significa Derela Petite source Significa Pequena fonte E outros Meu querido comendador Eu sei que o senhor Está apreciando Essa rara Ela passa a realizar Saraus Que invadem As madrugadas Por favor Meus queridos amigos Por favor Um minuto De sua atenção Vou recitar Um poema Do nosso estimado Oswald Andrade Que se chama Relicário Aliás Muito apropriado Para esta ocasião No baile da corte Foi o conde De Quem disse Para a dona bem-vinda Que farinha de suruí Pinga de parati E fumo de baependi É comer Beber Pitar E cair Houve resistência A uma pessoa Naqueles anos Anos 20 Uma pessoa Ter um estilo De vida Que ela tinha Uma mulher casada Que promovia Saraus Promovia festas Que frequentava Bares E que escrevia Em jornal Silvia Silvia e Ernesto Tem estilos De vida Muito diferentes Por causa disso O casamento Dos dois Chega ao fim Ela mora com Coimbra E ele vai dar entrada Nos papéis Dos esquites Vai ser melhor Para todos nós Ernesto E ela viveu Intensamente Todas as coisas Todas as paixões E todos os ideais Que ela tinha De liberdade Ela ousou Alçar voo Numa época Em que as pessoas Eram totalmente Engaioladas Nessa época Silvia tem um problema Dermatológico Na perna E se consulta Com o médico Manuel de Abreu Perfeitamente Prazer Por favor Queira sentar O tratamento Vai se tornar O estopim De uma tragédia No dia Dezenove de dezembro De mil novecentos e vinte O desquite De Silvia e Ernesto Foi homologado Por um juiz Apesar da separação Eles passam o Natal Com os filhos Como uma família feliz Alô Madame Silvia Tibau Sim senhor Me fala aqui A caravana da crítica Madame poderia ter A gentileza De receber-nos Para esclarecer Os motivos determinantes De seu desquite Desquite Como assim Quem me informou Podemos por várias fontes Ao saber Que aquela matéria Ia ser publicada No dia seguinte A Silvia foi ao jornal A noite Pedir que a matéria Não fosse publicada Silvia vai à redação Acompanhada De um amigo jornalista O jornal não pode Simplesmente publicar As particularidades De um casal Mas madame A ação de desquite É uma coisa pública Não me refiro a isso Refere-se a que então As outras coisas Ah Quer dizer então Que há outras coisas Não, não há São tudo calúnias Muito bem Então queremos saber Apenas o que há De verdade Deus me livre Tinha graça Eu vim até aqui Prestar declarações O meu desquite É o que há de mais Amigável Senhores Eu e meu marido Resolvemos nos separar Por incompatibilidade De gênios Então a madame Desmente Que tenha havido Qualquer relação Entre a senhora E o doutor Manuel de Abreu Categoricamente Entretanto A madame Vai me desculpar A inconveniência Mas A senhora A senhora Ainda está Com as ataduras Não contesto Houve realmente Um procedimento Mal feito Por parte Do doutor Abreu Pensei até Irresponsabilizá-lo Por isso Mas isso não tem Nada a ver Com o seu jornal Desculpe Mas nós aqui Queremos apenas Publicar a coisa certa Por mim Os senhores Nada publicarão Eu nada direi E os senhores Serão responsáveis Se alguma desgraça Acontecer Segundo testemunhas Silvia ainda conversou Com Roberto Rodrigues Em seu depoimento À justiça Ela disse Que Roberto Prometeu Que a reportagem Não seria publicada Isso significa Que teria dado Tempo Para alterar A matéria Na noite de véspera Se não foi Foi porque Houve uma decisão Editorial Para que a matéria Saísse do jeito Que saiu E provavelmente Essa decisão Foi dada Pelo Roberto Na manhã seguinte Silvia lê A reportagem Na primeira página Canalice 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 O jornal Insinua Que ela traiu Um marido Com o médico Manuel de Abreu Então apareceu Na primeira página Do jornal Um homem Estranho Apalpando As partes íntimas De uma mulher É um escândalo Retumbante Vamos chamar assim Silvia resolve Voltar A redação Da crítica A reportagem Da crítica Sobre o episódio Da Silvia Era de um Altamente Tendenciosa Maldosa Pseudo-irônica Altamente Ofensiva No caminho Ela para Numa loja De armas Excelente escolha Pequena E delicada Perfeita Para a madame Ou seja Ela foi a redação Do jornal Provavelmente com o intuito De usar a arma Poderia me dar Dois minutos De sua atenção Claro Elcinho Por favor Se é do lugar Da senhora Vou aproveitar Tomar um cafezinho No Gomes Por favor Sente-se Preferia que fosse Em particular Eles tentaram Que o encontro Fosse na sala Da redação Mas ela insistiu Que fosse No gabinete Reservado O inspetor De polícia Garcia de Almeida Espera para falar Com um dos editores Ele vê quando Silvia e Roberto Rodrigues Entram na sala Estou à sua disposição Pode falar Apenas uma frase Do diálogo É ouvida Por uma testemunha Eu lhe disse Que não publicasse Larga a sala Roberto Essa mulher Eu vim aqui Para matar Mário Rodrigues Ou seus filhos Estou satisfeita Na delegacia Silvia Dá sua versão Para os jornalistas Minha intenção Era de que o jornal Retificasse Certos comentários Maldosos Que eles haviam publicado Sobre a minha pessoa O senhor Roberto Rodrigues Havia me prometido Não publicar a reportagem Como a promessa Não foi cumprida Resolvi interpelá-lo Lamentavelmente O que está feito Não pode ser desfeito Você está me dizendo Que não tem palavra Então O que eu estou lhe dizendo É que como editor Desde o jornal Eu tenho a obrigação De informar os meus leitores Mesmo que sejam calunhas Eu tenho mais o que fazer Não vou perder o meu tempo Com rameiras Mas então Por que a senhora Foi armada A redação de crítica Eu temia ser agredida Não tive Aliás Quando atirei A intenção De matar o filho Do senhor Mário Rodrigues E sim De cobrar O pesado Insulto Uma bala 22 Não 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 Queima a roupa Como foi o caso Durante dois dias Roberto permanece em coma Nelson Rodrigues Passa o tempo todo Rezando Roberto morreu Na manhã De 29 de dezembro Nunca mais Nunca mais Eu vou rezar Com a morte do Roberto Ele promete Nunca mais rezar Na vida Para a família Rodrigues Foi um golpe Devastador Quando o Roberto Morreu É A família inteira Sabia que Ia ter alguma coisa Uma repercussão Na família Meu 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 bisavô Não aceitou Meu bisavô Escrevia Fazia meu filhinho Fazia bilhetes Pôr da noite Para ele Como se o Roberto Tivesse vivo Roberto morrera Porque meu pai Não estava Nem meu pai Nem Mário Filho Que também foi procurado E se ele não tivesse Seria eu E se não fosse eu Seria outro irmão Ou irmã Alguém que fosse Filho de Mário Rodrigues Que fosse Amor de Mário Rodrigues Estou muito preocupado Com o doutor Mário Tenho medo Que ele se marque Eu Eu vou Vou tentar Pegar a arma dele Não seja ridículo E nunca mais Souze colocar As suas mãos Na minha arma Um dos presentes Que apenas por acaso Acertaram e mataram A partir da morte De Roberto O jornal crítica Promoveu uma campanha Devastadora Contra Silvia Atibal Enquanto aguardava O julgamento Na casa de detenção Silvia era chamada Diariamente De Meretriz Assassina 15 de março De 1930 Morre Mário Rodrigues Mário Rodrigues Teve uma Uma trombose Um derrame Cerebral Morreu Cerca de dez dias Ou seja Dois meses e meio Depois da morte De Roberto Mário Rodrigues Também morreu A morte de Mário Acirrou os ânimos E aumentou a expectativa Em torno do julgamento De Silvia Os jornais Tomaram partido Uns contra E outros A favor da escritora Em instante Chega o dia Do julgamento Uma multidão Aguarda o resultado Silvia Atibal É culpada Ou inocente Foi um julgamento Limpo Julgamento Honesto Quer dizer Um advogado Saiu melhor do que o outro 22 de agosto De 1930 Começa o julgamento Milhares de pessoas Se reúnem Diante do Palácio Da Justiça Na sede De nossa emissora E de algumas casas Comerciais Do Rio de Janeiro Para acompanhar O julgamento Há exatamente Oito meses O povo espera Por este dia Em que será selado O destino Da jornalismo Da jornalista e escritura Da jornalista e escritora Silvia Atibal Afinal Ela será considerada Culpada Ou inocente Esse foi o júri Marcante Na história do júri Do Rio de Janeiro Porque era um caso Muito interessante Foi o primeiro caso Irradiado E atenção Ouvintes Que o juiz Presidente Excelentíssimo Senhor Margarinos Torres Acaba de adertar O salão do júri Vamos ouvi-lo Iniciamos o julgamento Da senhora Silvia Serafim Tibal Pronunciada Como em curso No artigo 294 Parágrafo Segundo Do código penal A ré pode Por favor Nos dar O nome do seu defensor Senhor Clóvis Dunch De Abrams É O meu avô Estava enfrentando O jovem Romero Neto Que depois Se tornou Um dos maiores Advogados criminalistas Do Brasil Com a palavra O advogado De acusação Doutor João Romero Neto Antes de Entrar no debate Quero fazer sentir A todos Que nesse momento Exercito a defesa E não a acusação Não a defesa Da ré Cujo crime É indefensável Mas defensor Da memória Desse rapaz Vítima De um braço Homicida Ela foi levada Ao crime Por um sentimento De vingança Peculiar Aos criminosos Vulgares Bom A defesa sustenta Que Roberto Prometerá A ré Que a reportagem Do desquite Não seria publicada Isso não é verdade Isso não é verdade Ele era apenas um ilustrador Jamais Poderia Ter dado sua palavra Mas deu Não deu Deu Não Deu Essa é a defesa Que mais se assemelha Aquele mentiroso Quanto mais Do varão de Munchausen Que alega isso Ordem Silêncio Senhor juiz Senhores jurados Já é noite Quando o advogado De defesa Clóvis Dunch De Abranches Dá sua cartada Decisiva Doutor Dunch Por favor Comece logo A sua defesa Porque isso aqui É um tribunal sério Veja bem O senhor Que é um Magistrado experiente Em 35 segundos Se irritou comigo Imagina o que não aconteceu Naquela sala Durante um minuto A acusação Insiste em dizer Que o crime Foi premeditado Mas não foi Somente a minha Constituinte Poderá dizer O quanto foi Ultrajada Em sua honra Durante aquele Longo Um minuto Finalmente Excelência Termino a minha defesa Dizendo que Silvia A ser afim Tem sido na vida Uma grande Sofredora Curtindo na existência O paroxismo Das mais Lancinantes Dores físicas E morais Pelo que sentava-se Confiante Na justiça Dos homens Dos homens Que por certo Não negariam Liberdade A esta mulher Infeliz Silêncio Silêncio Óbvio no tribunal Então todo mundo Diz que o meu avô Ganhou o júri E embora A defesa Fosse boa Embora os fatos Fossem bons Embora a opinião Pública Estivesse a favor Da Silvia Esse fato Segundo dizem Mostrou ao júri Que em um minuto Muita coisa Podia ter sido dito Dentro daquela sala Além das injuras Que ela sofreu As duas e quinze Da manhã Do dia vinte e três De agosto O juiz Margarinos Torres Lê o veredicto Do júri A senhora Silvia Serafim Tibau Foi considerada Inocente Silvia Deixou a prisão Dois dias depois Apesar dos protestos Indignados Da família Rodrigues E do jornal Crítica Os jurados Resolveram Absolvê-la Com base Num artigo De lei Que deixou De existir No Brasil Em 1940 E que Absolvia As pessoas Que cometiam Crimes Em estado De grande Perturbação Das suas emoções Ou da própria Inteligência Foi um julgamento Limpo Julgamento Onésico Quer dizer Um advogado Saiu melhor Do que o outro No dia Três de outubro Estourou a revolução De 30 Vinte dias depois Getúlio Vargas Tomou posse Como presidente Da república A vitória Dos revoltosos Foi uma nova derrota Para os Rodrigues Que sempre defenderam Os políticos Governistas Nelson Rodrigues E seu irmão Jofre Presenciam O fim Do jornal Crítica Ele é destruído Por causa Das reportagens Contra Getúlio Vargas Com a destruição Da crítica Os Rodrigues Viveram na penúria Durante meses Até que Mário Filho E o irmão Nelson Rodrigues Foram contratados Pelo jornal O Globo Dois anos Depois de ser Absolvida Silvia se apaixona Por Armando Menezes Um tenente E aviador Os dois Têm um filho Chamado Rony Mas o que parecia Uma história de amor Deu lugar A uma tragédia Primeiro Armando Se transferiu Para Curitiba E abandonou Silvia Depois um juiz Decretou a prisão Dela O motivo Silvia foi acusada De falsificar documentos Para estudar Numa faculdade De direito Com medo De um novo escândalo E de voltar Para a prisão Silvia foge Para Curitiba E procura Armando Eu sinto muito Silvia Agora só falta Você me dizer Que essa história Que me contaram É verdade Mas que história Você está de casamento Marcado Com uma serigaita Daqui Eu sinto muito Silvia Você só sabe Dizer isso Agora Não é? Eu sinto muito E eu E o seu filhinho Você pensa o que Armando? Você acabou comigo Você mentiu Para mim Você destruiu A minha vida Você é um canalha Armando Canalha A seguir Abandonada por Armando Silvia Tibal Procura a morte Tudo dela Era assim Desacerbado Para chegar O ponto Que ela chegou Imagina Como ela estava Apaixonada Ela estava Tudo dela Era assim Desacerbado Para chegar O ponto Que ela chegou Imagina Como ela estava Apaixonada A polícia Prende Silvia E transfere A escritora Para a enfermaria Da casa de detenção No Rio de Janeiro Na madrugada De 27 de abril De 1936 Ao lado De seu filho Silvia Se mata Ela foi absolvida Sem dúvida Mas eu tenho a impressão Que o tipo de estigma social Que passou a acompanhá-la A partir dali Deve ter pesado Até no Destobramento Das coisas Que aconteceram com ela Ela não foi feliz Ela não encontrou Uma pessoa Com que ela pudesse Envelhecer Em paz Eu tenho certeza Que ela foi Uma importante Peça Uma das primeiras A levantar A bandeira da mulher E eu me orgulho disso Acho que a mulher Merece conquistar Esse 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 espaço Tá emocionado? É Tô O que foi? Lembrou da vaga? Não sei Eu Eu sempre esperei Um dia A poder Falar Isso Que eu tô 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 te falando Não sei porquê Mas Sempre me incomodou Muito Essa Essa visão A respeito dela Assim Só pelo lado Negativo Dos três filhos De Silvia Apenas Rony Continua vivo Um dos filhos De Roberto Sérgio Rodrigues Se tornou Um arquiteto Premiado No Brasil E no exterior O velho Tinha um lance Da morte Do pacto O casal feliz Aquele que morre Antes da lua de mel Morre de desastre de avião Dirigindo-se Para a lua de mel Então o pacto De morte É É sempre Uma coisa referente Na obra dele Mas isso tudo Tem a marca registrada De Roberto Rodrigues Sempre achei E o que é o pior Ainda acho que cada um de nós Tem na vida Três ou quatro seres decisivos Se um deles morre Não devemos sobreviver A vida continua Mentira Morremos com o ser amado Não há pior degradação Do que viver Pelo hábito de viver Pelo vício de viver Pelo desespero de viver Eu não sei porquê O meu coração É tão vagabundo E qual a razão De querer amar Todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo Para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado Do meu coração Ser assim tão errado Coração vagabundo Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sobredor Se você quiser saber mais Se você quiser saber mais sobre o caso Que acabou de ser exibido Acesse agora a nossa página na internet Você vai conversar com o Caco Coelho Diretor de teatro e pesquisador da obra de Nelson Rodrigues O nosso endereço na internet é www.globo.com.br Entre e participe Sete histórias mostradas aqui em Linha Direta Justiça Foram reunidas no livro Crimes que abalaram o Brasil Já a venda em todo o país São reportagens completas de casos misteriosos e emocionantes Como o sequestro do menino Carlinhos O crime Itamala A fera da penha E Chico Picadinho Na próxima semana O Linha Direta não vai ser exibido Nós voltamos no dia 21 Logo depois de A Grande Família Boa noite e até lá